Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passe-me de escórdia de benção de Deus para vocês. E eu vi hoje para aprender e fazer a ablocação juntos. Antes de a ablocação, devamos não limpar de Deus Todo-Poderoso e dizer o nome de Deus. Em seguida, levamos bem as palmas das meias três vezes e devamos colocar água entre os outros. Portanto, então colocamos água na boca para lavar bem. Portanto, fazemos isso três vezes e esse ato é chamado de ensaguar a boca. E colocamos um poço de água no nariz e tentamos de novo fazermos isso três vezes também. Esse ato é chamado de inspiração e expiração. Então, lavamos todo o rosto assim, três vezes. A água deve cobrir todo o rosto, da orelha direita e a orelha esquerda, do topo da testa até a parte inferior do coiso, como você poder ver. Em seguida, lavamos as mãos três vezes, das pontas dos dedos aos convídeos, portanto. Começamos com a mão direita primeiro, segundo pela mão esquerda. Então, limpamos toda a nossa cabeça de um vez. Começamos a extensar de frente para trás. Em seguida, de trás para frente, como você poder ver. E podemos limpar o aprenhão de frente para trás. Se for grosso, depois exomagamos os ouvidos por dentro e por fora. Uma vez, como a água com que estragamos a cabeça com o tempo atrás. Então, chegamos aos pés e os lavamos bem até as orações três vezes. Começamos com a perna direita primeiro. Depois, seguimos com a perna esquerda.